Corte 8 Essa é a tropa do mano que empurra tudo nela Vem pro Corte 8, sua princesa Cinderela Vem pro Corte 8, da busfaxa da favela Corte 8, taguida Bota na cara, bota na cara, bota na cara, bota onde quiser Desce novinha sentando legal Desce novinha sentando legal Desce novinha sentando legal O Corte 8 Essa é a tropa do mano que empurra tudo nela Essa é a tropa do mano que empurra tudo nela Vem pro corte oito, sua princesa Cinderela Vem pro corte oito, dá pros fachar da favela Vem pro corte oito, sua princesa Cinderela Vem pro corte oito, dá pros fachar da favela Corte oito, pra guidar, pra guidar, no corte oito Bota na cara, bota na cara, bota na cara, bota onde quiser Bota na cara, bota na cara, bota na cara, bota na cara, bota onde quiser Desce novinha sentando legal Desce novinha sentando legal Desce novinha sentando legal Corte 8 Essa é a tropa do mano que empurra tudo nela Vem pro corte 8 sua princesa cinderela Vem pro corte 8 da pros fachada favela Vê pro corte oito, sua princesa Cinderela Vê pro corte oito, na busfachada da favela Corte oito, pra guiar o corte oito Bota na cara, bota na cara, bota na cara, bota onde quiser Desce novinha sentando legal Desce novinha sentando legal Desce novinha sentando legal O corte oito Desce novinha sentando legal Desce novinha sentando legal Desce novinha sentando legal O corte oito Essa é a tropa do mano que empurra tudo nela Essa é a tropa do mano que empurra tudo nela Vem pro corte oito, sua princesa cinderela Vem pro corte oito, dá pros fachar da favela Vem pro corte oito, sua princesa cinderela Vem pro corte oito, dá pros fachar da favela Corte oito, Aguidá, Aguidá, Corte oito O Corte 8 O Corte 8